Empresários de Manhuaçu podem fazer mais pelas crianças e adolescentes. A medida é simples, é direcionar recursos do recolhimento da Declaração do Imposto de Renda para o fundo da infância e da adolescência. A Secretária Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social de Manhuaçu, Eleni de Jesus, fala sobre este procedimento e a importância deste ato para se colaborar com as instituições filantrópicas que atendem aos menores aqui do município. Você que faz dedução do imposto de renda, não deixe de ajudar as crianças de Manhuaçu. Você que faz a dedução de imposto, o que acontece? Não muda. É só você falar com o seu contador, deixar por conta do seu contador. Assim você vai estar ajudando o Darei, vai estar ajudando o CAF, vai estar ajudando as entidades que cuidam das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Portanto, é uma medida simples, digamos assim, que o empresário pode tomar, não vai afetar nada financeiramente para ele, não vai impactar nas despesas da empresa, mas para a criança e adolescente faz toda a diferença. Sim, toda a diferença, porque são crianças de extrema vulnerabilidade. Quem acompanha é acompanhado pelo Conselho da Criança e do Adolescente. Então, quando se faz o edital, quando tem o dinheiro no fundo, é colocado ali no diário, tudo transparente, e ali o Conselho da Criança e do Adolescente decide, faz o edital, um chamamento público, e ali eles repartem entre as entidades. Ano passado mesmo, seis entidades foram contempladas, e essas entidades, a gente dá conta do que a gente faz. Às vezes precisa o quê? De uma geladeira, por exemplo, na Darei. Precisa de mais berço na Darei. Ou tem entidade que conseguiu até carro com o dinheiro do FIA, e não vai custar nada para o bolso do empresário. E o prazo até 31 de maio? É, até dia 31 de maio. Até quando deduz o imposto. Então, não deixe. Não deixe falar para o seu contato. Você que ainda não deduziu o imposto de renda esse ano, por favor, estamos a tempo ainda. deduz parte do seu imposto de renda para o fundo da criança e do adolescente.